Noventa e quatro. Conjunção um. Wait until the rain stops. Espere até que a chuva pare. Wait until I'm finished. Espere até eu acabar. Wait until he comes back. Espere até ele voltar. I'll wait until my hair is dry. Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos. I'll wait until the film is over. Vou esperar até que o filme tenha acabado. I'll wait until the traffic light is green. Vou esperar até que o semáforo fique verde. Where do you go on holiday? Quando você sairá de férias? Before the summer holidays? Ainda antes das férias do verão? Yes, before the summer holidays begin. Sim, antes das férias do verão começarem. Repair the roof before the winter begins. Conserte o telhado antes que comece o inverno. Wash your hands before you sit at the table. Lave as mãos antes de se sentar à mesa. Close the window before you go out. Feche a janela antes de sair. When will you come home? Quando você volta para casa? After class? Depois das aulas? Yes, after the class is over. Sim, depois das aulas terem terminado. Depois de ele ter tido um acidente, ele não pôde mais trabalhar. Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos. Depois de ele ter tido um acidente, ele foi para os Estados Unidos. Depois de ele ter tido um acidente, ele foi para os Estados Unidos.